Duas centenas de baleias de piloto encalharam numa praia da Nova Zelândia esta sexta-feira. Pelo menos 24 cetáceos já morreram. 140 voluntários ajudam as autoridades a tentar salvar as baleias. A praia de Fairwell é regularmente palco de situações semelhantes. A zona é considerada uma armadilha para os mamíferos marinhos. As autoridades esperam o pior para a maioria dos cetáceos. Se não regressarem rapidamente ao alto mar, será necessário esperar pela maré seguinte. São muitas baleias e existe um par de locais onde a concentração é enorme, o que é problemático porque são locais inacessíveis. É muito perigoso. Nos últimos dez anos registaram-se oito casos semelhantes com baleias piloto, duas das quais em janeiro, mas o desta sexta-feira é um dos mais importantes. Os cientistas ainda não encontraram uma explicação para este fenómeno.